Consegui até achar um termo para o jogo do Rambo, que não fosse ruim, que é um jogo silencioso. Silencioso. Porque não é o sorrateiro, o sorrateiro nos incomoda. O silencioso é um jogo inteligente. Inteligente. Aparece quando quer, aparece quando deve. Eu falei, ele não tem características de jogo, é que se assemelham a todos os outros jogadores que eu já torci na minha vida em reality. Mas, por incrível que pareça, ele também tem minha simpatia. Porque você é uma mulher inteligente. E as pessoas que jogam com inteligência nos agradam. Eu gosto do Rambo desde o primeiro momento. O Bruno, ele me conquistou com um posicionamento muito claro dentro da verdade dele. O Bruno, ele traz uma consciência de como ele é. De justiça. O senso de justiça. É muito forte dele. E de como ele é na vida real. Ele traz isso para o jogo. O que eu sinto falta na grande conquista, nesse time especificamente, é que eles me parece que estão jogando para eles. Eles estão jogando para vocês, para nós, assistirmos. Sim. Só que não é. O reality show, ele é uma vivência. Ele é uma convivência. As pessoas precisam se permitir participar dos jogos. Se entregar, se jogar. Do caos, da alegria. Precisa viver aquilo. E eu não sinto os participantes vivendo. Eu sinto eles montando estratégias, criando personagens. Gostaria de citar uns nomes. Então, o Rambo é um cara que é normal. Ele está vivendo o jogo dentro de uma inteligência de jogo. O Haddad está vivendo o jogo, estrategicamente, da maneira dele. Um pouco menos de inteligência emocional, eu acho. Não curto. Nunca curti desde o início também. Mas está... Tentando. Está na casa. Está na casa. O Guipa está na casa. Tenta jogar. Se envolve ali. Se perde ali. Mas ele está na emoção da casa. E agora, essa semana, eu achei ruim a maneira que ele está se posicionando. Porque daí eles já estão colocando ele. Ah, a gente tem que fazer um jogo melhor para quem está assistindo. Não é sobre isso. Quando você começa, tem uma coisa muito louca. Que eu acho que vale para a vida. Obrigada, Valkyria Silva. Que lindão. Vamos te ver aqui no Link Podcast. Um grande beijo. O povo falando que está de saco cheio da Cátia, a gente também. Gente, estou de saco cheio da Cátia. Ai, também. E acho horrível a maneira que ela se apresenta de roupa, de maquiagem e tudo errado. É, também acho errado. Então, acho que é um contexto de coisas que incomodam. Que incomodam e que incomodam a gente. Renato Rodrigues, todo mundo. Maria Leite. Linda. O Cauã perguntando. Já perguntou em outra live se a gente vai cobrir o reality da Globo. Vamos, amores. Que é esse da... Canta e convive e tal. O Bruno também se acha o dono da verdade, diz a Adriana Abreu. Eu não sei se ele se acha o dono da verdade. Eu acho que ele se sente confortável com a própria verdade. É. Que é diferente. Ele se posiciona no olhar da justiça. E é muito interessante porque há muito movimento injusto. Só por apelação. Sim. Só para se mostrar presente no jogo. O que é muito cansativo. Porque, na verdade, quando o jogo acontece, você não fica o tempo inteiro se expondo aleatoriamente. Você não fica o tempo inteiro criando situações que... Ah, o pão, não sei o quê. Ah, o lixo do banheiro. A gente esquece. Não é sobre isso. É sobre você ter a sagacidade, como o Rambo está tendo. O céu também acha que é um bom... Mas tem péssima oratória. Não sabe falar. Eu te falei também que é um jogo de oratória. Mas sempre é. Por causa desse movimento das pessoas estarem pensando só no jogo e criando embates do além, as pessoas que vão chegar, afinal, são pessoas que têm um poder de oratória e discernimento de ação. E coerência, que a gente sabe que é indispensável. O que eu ia trazer? E tá na manga, a gente vai colocar pra trazer o Bruno, a Irene, a Ravax, que trouxer pro Vinígueira. Agora trouxe pra cá. Tia Irene, gata garota. Como que eu vou te ajudar? Me ajuda a te ajudar. Linda. Um beijo. Tem gente como o Clécio, que acha que o Bruno tem uma justiça seletiva. O Guipa chegou a jogar isso na roda. A gente vai trazer os vídeos. O que eu ia trazer de um posicionamento, de um pontinho, um adendo que você colocou aqui. Essa necessidade de alguns participantes falarem. Precisamos fazer um jogo que agrade ao público. Isso serve pra vida. Pelo menos eu acredito nisso. Ótima comparação. Quando você se preocupa em agradar alguém... Esquece. Esquece, amor. É. Tipo, tô conhecendo um cara. Vou dar um exemplo. É. Ai, a gente vai sair hoje. A gente saiu umas duas, três vezes. Ai, ele gosta de tal cor. Não tô dizendo que a gente não deva se preocupar com alguns detalhes. Saibam separar as coisas. Vamos interpretar tudo certo. Ai, mas eu quero agradá-lo. Então, eu vou falar tal coisa porque ele curte tal coisa. Quando você começa a se preocupar em agradar a outra pessoa e aquilo te prende, inclusive, em ações, movimentos e comportamento, esquece, amor. Você vai pro brejo. Não tem como ser bom. Não tem como. Na vida, né? Na vida. É maravilhoso você trazer essa comparação. É na vida. Porque o que tá acontecendo nesse jogo, especificamente, é exatamente isso. As pessoas estão muito preocupadas em querer agradar o público, em querer jogar da maneira que acreditam que o público quer e estão esquecendo de viver o jogo, de se permitir ser o que são num jogo, né? E isso é muito ruim. E ruim pro programa, inclusive. É lógico. Pra gente que tá assistindo. E na vida real, quando você deixa de ser você pra agradar um outro, você tá anulando a sua potência, o seu poder pessoal. Anulando a sua identidade. E aí você constrói sucessos, conquistas, relacionamentos na mentira. Que até vão parecer que você tá tendo um bom resultado. Em algum momento aquilo vai cair e vai ser muito ruim. Muito ruim. É porque... Não se constrói nada se não for na sua verdade. Se você é falante, seja falante. Sabe? Se você gosta de determinada coisa, se você gosta de determinado prato, se você gosta de determinada música, se você gosta ou não gosta de futebol, não importa. O seu gosto, aquilo que te forma como ser humano, seja isso. Se você acorda de mau humor, tudo bem, bora dar uma trabalhadinha nisso que ninguém merece. Eu acordo de mau humor. Quanto mais verdade tiver, mais forte vai ser a relação. Seja profissional ou pessoal, a verdade, ela tem um poder de conexão que é inegociável com o resto do mundo. E é o a longo prazo da vida, não é o a curto ou médio prazo. Isso não significa que você seja uma pessoa, porque eu não gosto de gente assim. Confunde ser grosso com ser autêntico. Sabe, gente, grossa? Aí eu falo na cara e vai lá, mas na verdade é uma pessoa grossa que fala, não, eu sou autêntico. Isso, sem... Todos nós temos traços na nossa personalidade que a gente deve trabalhar, né? É importante ter tato, ter delicadeza, ter educação, saber o momento pra que você não seja uma pessoa inconveniente, que isso é terrível. Então ninguém tá dizendo aqui, seja você com tudo que você é, esse combo, e não melhore em nada. Não, a gente tá em constante evolução. Mas a essência tem que ser mantida. O cuidado da gente manter a nossa verdade nas relações é respeitar o limite da verdade dos outros. É lógico. Então você pode ser a tua autenticidade no máximo, tipo, eu dou minhas gargalhadas loucas, eu brinco, mas eu sei me comportar de acordo com o ambiente e com as pessoas que eu tô me conectando. Eu não vou sair num ambiente super... Aqui ficar falando um monte de palavrão e gritando e rindo e cantando igual uma louca. Não vou. Sim. Posso dar de maluca de vez em quando? Posso. No momento que a gente conversa com uma musiquinha, é saber usar a sua verdade de forma que você respeite o espaço do outro e o que você tá fazendo. Sim. Não tem como, num jogo, num reality, você precisa usar a sua verdade, a sua autenticidade é que vai te levar até a final. Sim. É a autenticidade que vai levar até a final. Então...